Em uma escola particular, foi feita uma entrevista com 200 alunos sobre o curso de língua estrangeira. 110 alunos responderam que frequentavam o curso de inglês. 28 alunos responderam que frequentavam somente o curso de espanhol e 20 responderam que frequentavam ambos, inglês e espanhol. Qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos? Então, questãozinha clássica de conjuntos com probabilidade. Então, vamos lá. Dois conjuntos. Qual é a representação para dois conjuntos? Seria esse desenho aqui. Vamos lá. Tem a galera do inglês e tem a galera do espanhol. Ele entrevistou quantas pessoas? 200. Então, está aqui. Galera do inglês e a galera do espanhol. Vamos lá. Quantas pessoas frequentam ambos? Está aqui. 20. 20 pessoas frequentam ambos, inglês e espanhol. Aí, vamos lá. Voltando. Ele diz o seguinte. Que 28 alunos frequentam somente o curso de espanhol. Então, esse pedacinho aqui vale quanto? 28. E 110. Está aqui. E 110 frequentam o curso de inglês. Aí, já é o conjunto todo. Então, esse pedacinho aqui seria 110 menos 20. Quanto é que dá 110 menos 20? 90. Então, esse pedacinho aqui vale 90. Vamos lá, pessoal. Para descobrir a galera que vai ficar do lado de fora. O que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai contar quantas pessoas tem aqui dentro. A gente vai contar quantas pessoas tem aqui dentro. Fazendo ali a contagem, vai ficar 90 mais 20 mais 28. 90 mais 20, 110. 110 mais 28 vai dar 138. Então, dentro ali do conjunto tem 138 alunos. Então, ficou fácil. Quantos alunos ficaram do lado de fora, pessoal? É só diminuir. 200. Não é isso? Vou fazer aqui no cantinho. 200 menos 138. 200 menos 138 vai dar 62. Então, pessoal, quantos alunos não frequentam nenhum desses dois cursos? 62. Aí, pessoal, um abraço. Vamos lá. Probabilidade. Método MPP. Probabilidade é o que eu quero. Sobre o total. Vamos lá. Vamos identificar cada um desses caras para a gente matar a questão. O total. O total vale quanto, pessoal? 200. Não é isso? É o total de alunos. Está aqui. E o que eu quero? O que eu quero, pessoal, é a pergunta. Qual é a pergunta da questão? Ele quer a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum dos dois cursos. Então, o que eu quero desses 200? Eu quero os alunos que não frequentam. Então, quantos alunos não frequentam nenhum desses dois cursos? 62. Aí, pessoal, feito isso, é só substituir. Vamos lá? Probabilidade. Só substituir ali na fórmula. A probabilidade vai ser o que eu quero sobre o total. Simplificando ali por 2, vai dar 31 sobre 100, que já é a própria porcentagem. Olhando lá as opções, gabarito, letra D.